A tendência dele seria ele ficar no chão, ele vinha caindo lentamente, como se fosse um ângulo de 50 graus, descendo lentamente, como se estivesse perdendo força e perdendo altitude. Só que ele pleinava, ia perdendo lentamente a altitude e ia caminhando, como se estivesse procurando algum local para poder baixar, algum local para poder sentar, chegar ao solo. Porque ele se via, quem sabe, com graves problemas de altitude, porque saia muita fumaça branca do lado dele, não é uma fumaça branca, como se fosse uma boia d'água, as boias compridas, como se fosse uma boia d'água, as antigas, compridas, rasgadas saindo fumaça branca, como se fosse uma fumaça esquisita, saindo lateralmente, pela lateral saia, não pela lateral. O barulho é bacana a vez, aumentando mais, o barulho, como se fosse alguma máquina de lavar roupa, xoxa, uma coisa que estava lutando para se manter no alto. Até aqui foi o que eu vi lá, e chegamos lá, nós, cheguei, eu fui barrado por esse pessoal militar, né, que era um rapaz negro, alto, bem fortão, ele falou para mim que não podia, aí eu voltei. Estava fardado, Carlos? Ele estava fardado, ele estava com uma calça cinza escura, uma blusa marrom, meia clara, e um capzinho, se vê que não é cap, porque normalmente o soldado, quando é soldado, ele usa aqueles bonés, ele não, ele tinha um cap. Ele me parou e já estava a voz ao fundo dele, ao fundo dele, nas costas dele, gritando, manda embora, manda embora, manda embora. E foi quando que eu achei que eu, na hora que eu cheguei no local, eu vi um pedaço desse objeto, dessa aeronave, que eu dobrei ela, isso que me chamou a atenção, conforme eu amassei, aí eu soltei, conforme eu soltei, ela voltou ao formato original dela. Isso me chamou muito a atenção, e eles me tomaram isso da mão, literalmente, bateram na minha mão, falaram pra mim, dá isso aqui, vai embora, sume daqui. Foi, pô, mas eu até aquele momento, vi saber que era um objeto, estava um objeto voador, mas eu achava que era um avião, alguma coisa, assim. Eu ensinei muito no local, ter dois caminhões Mercedes do exército, um monte, só da próxima de uns 30 a 40 pessoas, vasculhando o mato, como que se fosse, procurando alguma coisa, fazendo uma varredura. E fora isso, o pessoal estava pegando pedaços, seria que, de cima dos caminhões, tinha vários pedaços desse material que eu peguei na mão e amassei, ele voltou ao normal. Quais veículos a mais tinham lá, além dos dois caminhões? Tinha um helicóptero do exército, bem grande, um helicóptero, não era esse helicóptero pequeno, bem grande, que carrega piris e coisa. E uma coisa que me chamou muita atenção também foi um cheiro de amônia que estava tendo, porque tinha uma ambulância lá. Pela ambulância, eu achei, até na hora que eu vi a ambulância, eu falei, pô, houve uma queda de um avião. Ambulância branca? É, ambulância, não, ambulância manchada de cores do exército, aquela tipo camuflada, que tinha uma cruz bem no meio, você via que era uma ambulância, e um cheiro de amônia desgraçado, que nem aguentava aquele cheiro. Você viu algum objeto caído além dos troços? Não, eu só vi vários, como se fosse você pegar papel, se você está andando no alto, pegar papel e jogar papel para todo lado. Não viu nada grande? Não, uma coisa maior que eu vi foi a traseira de um Opala, mais ou menos, o tamanho de traseira de um carro, de um Opala, um pedaço, em cima do caminho. Foi o maior pedaço que eu vi, desse objeto realmente. Só que agora, fora isso, não me deixaram ver mais nada. Daí, depois disso, eu retornei, fiz a volta, retornei, passei por esse mesmo local, no segundo pôr, o bolso das unidades, montando esse outro, aí atrás para a frente, eu parei, parei para comer, porque eu estava com fome, é a diversão mais ou menos de uma mancha. Dez e meia, onze horas da manhã, eu tinha saído de madrugada, eu parei para comer. E quando eu parei para comer, em seguida, parou um Opala atrás, um Opala azul, uma azul cordeira ao nosso, mas, desculpa, isso é queimado. Eu fui ao banheiro, quando eu voltei do banheiro, o rapaz virou para mim e falou para mim, olha, você é o senhor Carlos, o rapaz sabia o meu nome, o nome dos meus pais, e é tudo, sabia, quem eu era, quem não era. E o rapaz falou, olha, você não viu nada, você não sabe de nada. Eu falei, não, mas quer uma vez, ele falou, você não sabe de nada, cala a boca e vai embora, o que é melhor para você. Eu fiquei assustadíssimo, fiquei super apavorado na hora, fiquei assim, achando uma coisa, uma coisa que eu não devia ter visto, eu vi, tá? Fiquei com medo e, nesse momento, eu montei ele no carro e fui embora para São Paulo. Chegando em casa, relatei a minha esposa, depois do tempo, ela falou para mim, olha, melhor a gente ficar quieto e a gente ganhar mais. O que eu vi, realmente, foi isso. Esse aparelho, uma coisa que me chamou a atenção, era um metal que brilhava muito com o que ele passou sobre mim. Ele não tinha, não era cheio de luzinha, farolzinho colorido, nada disso. Ele era um objeto metálico, você vê que era um objeto bem polido, com uma superfície bem lisa, e ele brilhava devido à claridade do dia, a luminosidade batia e refletia. Isso era o que me chamou muita atenção. Obrigado.